E conheça com a gente agora no A Mais Imóveis, é a BRZ Empreendimentos, uma empresa que tem know-how na construção e você vai conhecer agora, vai querer fechar negócio porque o produto que a gente vai te mostrar é realmente imperdível, né Alex? Ah, com toda certeza Alex, nós somos uma empresa mineira, BRZ Empreendimentos, estamos presentes há quase 20 anos no mercado, tá? São 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, espalhado em 18 cidades e agora com muito prazer chegando em Ribeirão Preto. E pra te mostrar o Portal Mirante da Colina, olha que produto, conta pra gente dele. São prédios altos, com elevador, 4 apartamentos por andar, o que é muito bacana nesse empreendimento, são 56.33 metros, distribuídos em dois quartos com suíte, sala, cozinha, com uma área de lazer maravilhosa, entrega com piscina, salão de festa, playground, segurança 24 horas, as condições são excelentes, ainda mais pra você que tá assistindo a gente, vem se encantar com isso daqui, eu tenho certeza, sentou na mesa, a gente conversa e a gente vai fazer um bom negócio pra você. Aqui na Avenida Independência, número 2535, telefone e whatsapp na tela pra você aproveitar, venha conhecer o Portal Mirante da Colina, mais um produto, BRZ, pra você.